Olha, o Shop Tour traz pra você hoje uma excelente oportunidade pra você tomar um chá da tarde delicioso, completo, com delicadeza e nós vamos hoje de três opções pra você. Esse primeiro chá da tarde, que é o chá da tarde simples, com geleia, mel, petifur, tipos de bolo, mini lanches, torradas, enfim, leite, café, chocolate, apenas R$19. Nós temos também essa segunda opção aqui que o chileno tá mostrando pra nós, que é o chá da tarde completo. Com geleia, petifur, bolo, mini lanches, torradas, pão de forma, bisnaguinha, manteiga, patê, requeijão, leite, chocolate quente, por R$28. Você não pode perder essa oportunidade, o lugar é belíssimo. E nós temos aqui a última opção hoje aqui, que é o chá da tarde, feitiço completo. Geleias, petifur, bolos, mini lanches, coxinhas, enroladinhos, esfirras, cookies, croissants, bisnaguinha, broinha de milho, pão de queijo, enfim, um café completo pra você por R$42. Feitiço do Cacau, doces finos pra você. Aqui o endereço Avenida São Luís, número 406, aqui na Vila Rosália. Telefone pra mais informações, 2485-8423. Feitiço do Cacau, venha se deliciar.